Hoje em dia começa com a prisão de dois grupos criminosos que usavam disfarces para praticar roubos na Grande São Paulo. Em uma das ações, uma dupla foi descoberta com roupas da Polícia Federal e até uma viatura falsa. Olha a cara de pau. Vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter Ana Paula Neves, que tem as informações sobre as estratégias usadas por esses bandidos. Conta pra gente, Aninha. Bom dia. Oi, Zucatelli. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Hoje em Dia. Nesse caso, a dupla de bandidos se passava por uma dupla de policiais federais. Tinha pose, viu? E tudo falso. Falsa viatura, falsos mandados de busca e apreensão, distintivos. E assim conseguiam impressionar portarias de condomínios de alto padrão na região metropolitana de São Paulo e invadir os lugares e assaltar residências. Depois de uma investigação detalhada, os policiais chegaram ao endereço em Taboão da Serra e lá encontraram essa falsa viatura, todo o aparato usado pela dupla, inclusive, prendeu esses bandidos. Uma outra prisão importante aconteceu de um grupo que usava vários disfarces para assaltar residências na região do ABC Paulista. Vejam só. Em uma das ações que foi flagrada, o grupo se dividia. Cada um tinha uma função ali. Um dos bandidos estava usando roupas e equipamentos utilizados por funcionários de companhia de energia elétrica. Chegava na rua ali, não levantava suspeitas e aí colocava uma escada sobre o muro da casa que era alvo da quadrilha. De repente, os comparsos apareciam. Usavam a escada para conseguir entrar no imóvel. E lá dentro faziam a família refém e aí tentavam fazer transferências financeiras e levar objetos de valor. Neste caso aí que aconteceu em Mauá, na Grande São Paulo, os vizinhos estavam atentos, desconfiaram de tudo, chamaram a polícia e os bandidos que estavam dentro do imóvel foram presos. Com eles, os policiais encontraram falsos distintivos. Uma prova de que o bando ora se apresentava com policiais, ora usava esse disfarce de funcionários de companhia de energia elétrica para agir. Um dos bandidos segue foragido. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Ana. Mas vai ser preso. Vai ser preso. Importante investigação da polícia.